Oi gente, finalmente hoje nós vamos organizar aqui o quarto do Gregory, aliás, seria um vídeo de limpeza e organização. Mas como eu tive uma crise de rinite e fiquei uns dias de molho, a limpeza eles mesmos fizeram. O Jaime limpou as janelas, limpou o forro, tiraram todos os resíduos de tinta do chão, então a limpeza que eu vou fazer depois, que tiver tudo organizado, é aquela de passar um paninho e tirar pó. E hoje eu vou fazer junto com vocês a organização, que é super importante antes da gente fazer a decoração. Então vamos lá que eu vou começar junto com vocês, algumas coisas eu já fiz, eu já tirei muita bagunça, aproveitei que ele foi pro futebol e joguei muita tralha fora, porque o Gregory, eu não sei porque ele puxou, porque ele gosta de guardar tudo, gente, principalmente caixa, ele compra alguma coisa na caixa, se a caixa é legal, é bonita, ele guarda aquela caixa. Então eu já me desfiz de um monte de coisa e agora eu vou mostrar alguns detalhes dessa organização pra vocês. Então gente, lá em cima do guarda-roupa eu fiz um maleiro, eu até mostrei pra vocês, tem um vídeo aqui no canal, e aí eu quero mostrar pra vocês o que eu coloquei lá em cima, eu coloquei uma mala, né, maleiro, mas não é necessariamente um local pra você guardar malas, você vai guardar lá o que você quiser. No outro lado eu coloquei uma caixa com os livros, são os livros, vários livros da faculdade que ele faz questão de guardar. Alguns livros a gente se desfez, mas esses ele quer guardar porque ele quer fazer depois doutorado e alguns livros ele vai reutilizar pra estudar. Então ficou assim, agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica com ele fechadinho. Então, ó, depois que a gente guardou lá o que a gente quis, são coisas que a gente não vai utilizar com muita frequência, então fica assim, fechadinho, não pega poeira nem nada. Essa parte aqui já tá organizadinha, que eu já organizei. Ai gente, pira que não tem feito antes e depois vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como que o Gregory guardava as coisas aqui, e eu mudei tudo. Aqui então eu coloquei os casacos, esses casacos que ele usa mais, esses de couro, jaqueta e as camisas sociais eu coloquei aqui. Como agora o clima já não vai esfriar tanto, aqueles frios, bem frios, então aqui os casacos mais pesados e as camisas sociais porque ele não tá usando tanto agora, que a empresa que ele tá não precisa mais ir vestido de social. E aqui embaixo eu tô reutilizando o calceiro. Por que que eu tô reutilizando? Porque o Gregory não gosta de utilizar o calceiro. Eu já fiz uma organização aqui no quarto dele, já mostrei pra vocês o calceiro e tudo, e organizado e depois ele tirou as calças daqui porque ele acha que é bem difícil. Mas é que assim ó, quando ele tava trabalhando com roupa social, eu concordo. Ele disse que quando ele ia pegar essas calças sociais, que eu botei todas aqui desse lado, aí ele disse que tinha sempre que passar antes de usar. Mas as de jeans não tem problema nenhum. Além de mais prático ó, a calça não fica amassada, é pra isso que foi feito o calceiro. Eu vou ter que ir no Walmart, ver se eu acho cabides pra dar continuidade aqui. Então eu vou lá pra gente otimizar direitinho tudo nos cabides, camiseta, camisa. Mas eu vou levar vocês junto comigo, porque daí eu acho que eu já tenho que comprar algumas coisinhas, daí eu já aproveito. Música Música Gente, eu comprei esse cabide aqui em cima ó, ele tem essa borrachinha aqui que não deixa a roupa cair. E depois eu vou lá comprar pra mim também, porque eu tenho esse problema quando a gente põe em alguma blusa, aquelas blusinhas de malha, por exemplo, elas ficam caindo do cabide, gostei. Só não sei se o preço R$9,90 por R$6,00 é bom, mas ela é o que tinha mais próximo. E agora então eu vou dar continuidade. Música Quando a gente põe camisas no cabide, a gente sempre fecha o primeiro botão pra que ela fique com o caimento perfeito no cabide. E moletom, gente, também eu ponho no cabide. Eu ponho tudo no cabide, a não ser que daqui a algum tempo vai começar a esquentar, aí eu tiro aquelas lãs dali, e aí eu coloco moletom e essas malhazinhas mais de meia estação, aí eu dobro e ponho ali. Mas por hora é tudo em cabide, me facilita demais a vida. Eu coloquei as camisas de futebol que ele tem aqui embaixo, essa do Barcelona e essa do Internacional, que são originais, daí eu ponho no cabide, porque ele tem uma, gente, é uma frescurada até pra lavar essas camisas. Essa aqui ele comprou há pouco tempo e mandou colocar o nome dele atrás. Então, essas vão no cabide. Aí nessa parte aqui de cima, antes tinha cobertas, as cobertas que ele utiliza aqui no quarto. Mas como vocês viram que eu fiz aquele cesto, eu vou colocar as cobertas naquele cesto, e vou deixar aqui pra colocar umas coisas que ele tinha em cima do guarda-roupa, mas que é coisas que ele manuseia periodicamente, como documentos, algumas coisas da guitarra, né, a pedaleira nova que ele comprou. Isso aqui é um pedal, eu falei pedaleira, mas é pedal de guitarra, e aí é tudo eletrônico e liga na guitarra pra fazer aquele som. Aí tem mais as caixas, ele tem uma tralha de coisa de, de, nesse negócio de música, de guitarra. E aí agora ele comprou esse aqui, tá novinho, ele tem uns antigos que eu botei ali embaixo, na última gaveta. E agora então eu vou deixar aqui, ó. E fica num lugar mais acessível. Aqui são documentos. Então aqui ficou assim, já utilizei bastante espaço por ali, e ficou tudo mais à mão. E aí as escuras eu deixei mais atrás, ó. Ele veio aqui e disse assim, mãe, eu quero que tu organize pra mim assim, ó. Se eu quiser uma malha, aí eu vou nas malhas e já sei que tem malha. Eu disse, não. Eu vou organizar por cor que fica mais bonito, visualmente fica mais bonito do que tu organizar por tecido. porque tem muito tecido misturado. Então, gente, eu tô colocando tudo por cor. Aqui embaixo coloquei as bermudas, e aqui nessa gaveta as meias. Naquela gaveta de baixo é pijama e cueca. E ali mais tralha de guitarra. Então aqui no guarda-roupa foi isso, tá organizado. Ainda tem coisas na lavanderia pra trazer pra cá. Mas eu vou trazer, porque ele disse, deixa que eu vou levar depois essas aqui e eu arrumo. Não. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou organizar o móvel aquele que a gente fez e que eu fiz uns cestos pra colocar nos espaços de nicho ali. Então, gente, aqui nesse cesto eu vou colocar os DVDs. Aliás, a gente até separou algumas coisas que a gente vai se desfazer. Mas tem uns que o Gregory ganhou de presente, ou que ele comprou e custou muito caro na época e ele quer guardar. E aqui, ó, eu coloquei todos os CDs de jogos. Então eu organizei esse cesto pra colocar os de jogos. E os CDs que são de filmes e essas coisas assim, eu vou colocando na volta. E ele tem também bastante CD. E aí esses CDs aqui já são os CDs que ele já separou, que ele quer ficar. Então essa caixa vai ficar assim e eu vou colocar ali agora no lugar. Aí, gente, ó, ficou aqui os DVDs, os CDs. Só que ele não vai usar, não vai manusear, porque ele não tá jogando videogame e muito menos escutando CDs. Mas quando ele quiser, ele já sabe onde está. Aqui embaixo eu coloquei coisas de videogame. Então tem controles de videogame, tem um videogame que é o Playstation dele, que ele não quer se desfazer, então tá aqui. Esse cesto eu deixei pra ele colocar coisas que ele manuseia com mais frequência. Então tá as agendas, tem a carteira, óculos, essas coisas assim. E aqui embaixo são livros, que não é da faculdade, mas é do curso técnico que ele fez. E ele acha que esses livros são muito, muito importantes, porque até hoje ele recorre a esses livros. Na faculdade ele utilizou muito esses livros. E nas portas do meio, como eu falei pra vocês, eu fiz a sapateira. Então eu coloquei sapatos em cima e os tênis embaixo. Ali é uma chuteira. E essa aqui é a piquei lá, ó. Sapatos em cima e tênis embaixo. Achei que ficou muito, muito legal. Tem espaço pra 11 pares de calçados aqui, então tá excelente. Eu acho que até ele tem calçado demais. Eu acho que o Gregor tem mais calçado. Acho não, o Gregor tem mais calçado que eu. E lá atrás é aberto, o que é bem legal pra arejar. Calçado você tem que ficar em um lugar que fique arejado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da organização que foi feita aqui no quarto do Gregorio depois daquela arrumação toda da obra que os meninos fizeram por aqui. Então se você quiser acompanhar, tem todo o passo a passo no Diário da Reforma. Então lá a gente mostrou um pouquinho de como era e o que foi feito até chegar em como tá hoje. E hoje foi dia de organizar, colocar as coisas num lugar, se desfazer daquelas coisas que não tem mais condições ou que você não tá utilizando, mas pode servir pra outra pessoa. Inclusive a gente doou bastante livros e isso é bem importante também. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem que vai vir agora o tour da decoração depois de tudo organizadinho. Agora fazer uma limpeza básica porque o grosso eles já fizeram e vim com a decoração que é a parte que eu mais gosto e aí eu vou mostrar tudinho pra vocês. Um beijão pra todas vocês e até o próximo vídeo.